Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o seu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor